investimento é porque você acha que todo mundo tá xingando o cs2 é porque é o seguinte todo mundo amava muito se esse gol mano é igual quando tava com a tua mãe larguei ela mano eu só gostava de ver aquele casal mano mano você tá fazendo stream para 10 mil pessoas falando da mãe dos outros no mínimo tem que ter vergonha da sua vida mano eu tô brincando cara que liga que tá sério é só eu não é só uma escuta um bagulho desse lá e vai pensar o que é louco um monte de criança aí com os pais aí mano aí a criancinha vai na escola e xinga muito cara lá é a culpa é minha é mano é verdade é verdade pensando bem é verdade